É botadão, só brota aqui na sacanagem Que vai ter maconha, maconha, bebida, palinha Se tu gosta de fuder, tá bem na base, então bebê Sete só, noite todinha, até um dia amanhecer Chegou pra rodar de whisky, o cuja subiu pra me Na vibe ela se garante, só dá tapa alantamento Novinha bonita, ela quer fuder com a minha vida Novinha bonita, ela quer fuder Tem cara de quem não presta com isso pelo semblante Tem cara de quem não presta, mas vai poder viciar Não presta rir, não tem que te fazer Mas a pessoa quer sentar, não tem que te fazer Ela não presta cordão, não tem que te fazer Ela não presta cordão, só tem que te fazer Não presta pra sentar, não presta pra sentar Não presta pra sentar, não presta pra sentar Chama da pressão e vem Lame eu L.T. no Vinitê Chegou travada de whisky, o cuja subiu pra me Na vibe ela se garante, só dá tapa alantamento Novinha bonita, ela quer fuder com a minha vida Novinha bonita, ela quer fuder Chegou travada de whisky, o cuja subiu pra me Na vibe ela se garante, só dá tapa alantamento Novinha bonita, ela quer fuder com a minha vida Novinha bonita, ela quer fuder Tem cara de quem não presta com isso pelo semblante Tem cara de quem não presta, mas a bunda é viciã Ela não presta rir, não tem que te fazer Só presta pra sentar, só presta pra sentar Só presta pra sentar, não presta pra sentar Ela não presta não, não tem que te fazer Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Chama, chama, chama na pessoa e vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Swing não Ah, molecha Estourou papai